Eu sou responsável de Colomeo, agora eu tenho 50 de Colomeo, não estou a pensar para falar com o patrão para trazer mais, acho que pode ser 100 para esse projeto. Este projeto também, neste momento, o que se passa a nível mundial, é um projeto que tem lugar numa região de floresta, com famílias que vão lidar com as abelhas e elas têm que assumir que as abelhas não são os insetos cosqueros. Para ajudar a mim, com a minha família e com a comunidade também, eu estou a ensinar também a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti